Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinopis do Mato Grosso E vamos começar mais um VDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 Isso aí moçada, somos uma oficina especializada na manutenção das brutas 4x4 Esse é o nosso Brasil varonil E hoje, para agradar os Chevrolistas, os Regis Couto, principalmente Chevrolet S10 Revisão de arrefecimento moçada Vamos dar uma olhada para o seu, vamos lá correr para o abraço moçada Olha só O reservatório de água Olha como está de óleo moçada Todo esse óleo aí, está aí dentro Olha lá dentro moçada, o óleo Aí o que acontece, a gente botou a nossa ferramenta aqui O que é que é a ferramenta Fechneg? Eu guardei Botou a ferramenta aqui e dei um vazamento nesse lugar moçada Vem aqui ó Ó pingando água aí ó Tá vendo a água pingando aí? Olha aí, a umidade, olha lá, olha lá pingando, olha lá Consegue ver ali a água pingando moçada do VDA Muito bem O que aconteceu aí, Netão? Netão, o que que aconteceu com esse motor da S10? O crente viu esse óleo aqui Saiu tanto óleo que pegou no paralama Queria mostrar para vocês Olha aqui Olha aí moçada Olha a quantidade de óleo que saiu aqui no paralama Olha aí Aquele óleo borbulhou tanto lá que saiu aqui ó Aí ó Borbulhou esse óleo todo aqui Olha no capô Entendeu? Estão vendo? Aí moçada, qual que é a nossa A nossa teoria Aquele cano de água ali Que está vazando aqui do lado do motorista Se rompeu, como vocês viram, está com vazamento Isso ocasionou um superaquecimento Esse superaquecimento queimou junto Ou deu algum problema na parte de cabeçote Que fez o óleo ir para a água E por isso que o reservatório de água do radiador está cheio de óleo Imagina como é que está o radiador moçada Imagina Muito bem Moçada, mas vocês se lembram Que a gente já explicou aqui algumas vezes Quando o óleo passa para a água A maioria das vezes o defeito está no radiador No trocador de calor Quando a água passa para o óleo Aí é problema de junto com o cabeçote Ou seja, se nesse caso aqui não for o trocador de calor com defeito Vai ser um problema na junta No cabeçote, né? Junta, no cabeçote venado, alguma coisa Ou o cabeçote afloxou ou trincou E deu um sintoma diferente daquilo que a gente está acostumado Mas essa é a mecânica moçada Sempre acontece Ainda bem que a gente tem aquela nossa ferramenta de ver Simular a pressão aqui no reservatório E com isso A gente colocou a ferramenta E viu o vazamento do lado de lá Está até vazando até agora Vocês viram? Agora a gente não sabe se esse vazamento Tudo indica Eu vou dizer o seguinte Até falei isso com o Clay Chamei ele aqui Expliquei para ele Para o proprietário da caminhada Falei, ó Tudo indica que esse cano de água Jogou água fora Aqueceu o motor Que deu um defeito Ou no radiador de óleo Ou no cabeçote E esse defeito Fez o óleo Se misturar na água Agora a gente precisa Fazer o que moçada? Qual que vai ser o procedimento? Primeiro trocar aquele cano de água furado Certo? Segundo tirar o radiador de óleo E testar ele Se ele estiver bom Aí é sinal Que a gente vai ter que mexer em cabeçote Ou melhor Tira o radiador de óleo primeiro E manda testar Testou Está furado? Era ele Mereça Volta ele para o lugar E troca Se não Ele está bom Tem que tirar o cabeçote Tem que tirar o cabeçote A gente já aproveita e troca aquele cano Combinado moçada? Então é isso aí Serviço de revisão No arrefecimento Dessa Chevrolet S10 Moçada Netão Esse carro está com quantos quilômetros? Deixa eu ver se a OS dele já chegou Deixa eu ver aqui Não Não chegou ainda A OS dele não chegou ainda O brabo Depois eu esqueço De falar A quilometragem Vou tentar Me lembrar Moçada Da quilometragem Beleza? Então vamos fazer o que agora Tirar esse reservatório Já contenei também Falei Vamos trocar esse reservatório Cheio de óleo Tirar o radiador Para lavar Tentar lavar o máximo possível Esse bloco por dentro O bloco O sistema de arrefecimento Os dutos Trocar essa vaula termostrática Trocar esse cano Que está com vazamento aqui Assim que chegar no cano Eu tiro ele E mostro para vocês Moçada Beleza? Vocês conseguirem enxergar ali Ele vazando água Deixa eu ver se de cima Dá para enxergar ele Não, não dá Mas enfim Quando a gente Olhar aqui Desmontar Eu mostro para vocês Beleza moçada? Então vamos lá Aproveita agora E dá uma bicada Nesse like moçada Moçada do BDR Olha ele moçada Flash Neg O Marshall Man da Águia 4x4 Né Flash Neg? Fala alguma coisa aí Flash Neg Você viu que Que palavra profunda Isso que é uma sabedoria moçada Olha moçada O Fred Merckx Olha aí Tá agarrado na orelha Eita Tem até óleo Que ainda tem bici Aqui mais neg Olha aí moçada Aquele vídeo de sábado Eu falei sobre disparar motor Moçada Olha esses óleo Oficante aí Faz motor disparar Hein Até agarrou na orelha Que já tá desmontando moçada Olha aí O trocador de calor Tá bem aqui atrás Bem nesse Atrás do filtro aqui Então a gente já vai tirar O que foi pra tirar? Não Atrás Atrás do filtro aqui moçada Eu falei tem que mostrar Atrás do filtro Mas ele ali ó Esse quadradinho Nessa marmitinha Quadradinho aí Essa lata de sardinha Então esse aí É o trocador de calor Beleza Ele tá removendo aqui O radiador moçada Pra fazer o serviço Isso aqui é um milionário Acabando de montar Mas esse Essa raioquinha aqui Tem vídeo próprio Aí moçada Águia caminhões moçada Dá uma olhada Trocando reparo Da pinça Dessa quatro mil aqui ó Olha esse lado Tá pronto já Estourou Reparo da pinça Moçada Olha aí Essa quatro mil aqui Tem freio disso Da dianteira moçada Olha aí E tem O alargador de roda Também ó Parece o cubo Tá 350 Mas é bem melhor É bem mais robusto Ó Jogo de pastilha Jogo de pastilha Tá tranquilo Não Tá beleza moçada Então é isso aí Águia caminhões Águia caminhões Serviço da S10 Ó Daqui a pouco Fala dessa 200 aí Vai ter vídeo dela também Beleza moçada Então esse vídeo aqui É da Da S10 Fazendo essa revisão No arrefecimento Olha a Nilde Onde você vai Nilde O Muso Montando a pinça moçada Olha a habilidade do Muso Olha só a destreza A perícia dele Encaixando esse reparo Da pinça nova moçada Ó E usando o fluido Dot 4 moçada Vai cobrir aí É isso aí moçada Vamos fazer o serviço Da Do motor Desta S10 Moçada Do arrefecimento Olha Olha o tanto de óleo Moçada Olha a prasta de óleo Você tem De dentro do radiador Né Alex Você olha aí Tem aquele óleo Na hélice ali moçada De dentro do radiador Nossa Que prasta Olha aí moçada A mangueira Olha a água Que saiu Lá na bandeira A gente tá vendo Jesus amado Olha aí O óleo fica por cima Né Olha aí A quantidade de óleo Pois é moçada Vamos descobrir Qual que é o defeito Desse carro aí Beleza Desse motor Desse S10 Chevrolet S10 Serviço De vazamento De água Revisão No arrefecimento Ó moçada Pra quem Perguntar pra vocês A S10 2012 Em diante Usa esse motor Aqui ó Motor VM Motori Tá vendo Motor italiano Moçada Esse aí Que é o motor Desse 10 Tá Motori Essa é a marca Dele É motor Chevrolet Não Tá Motori Bom motor Viu Bom motor Como vocês viram Foi tirado aqui A parte de De admissão Dos dois lados De admissão não De arrefecimento A gente desmontou Desse lado Desse lado aqui Que tinha um vazamento Na mangueira E desse lado aqui Pra gente tirar o trocador De calor Que fica mais ou menos Nessa posição aqui Bem ali Certo Muito bem Moçada Olha só Pra fazer o serviço Moçada Foi preciso tirar churrasqueira Aí moçada Aí moçada Do vazamento Do vazamento Desse lado Aqui De onde era Netão Era aqui Vou mostrar pra vocês A regra É clara Gravação Interrompida Ligação Recebida Moçada Bora trabalhar Então vamos Então vamos lá Aqui moçada A válvula termostática Aquele vazamento Do lado do motorista Foi nesse ponto aqui Nesse lugar Tá vendo Nesse Nesse Nessa conexão Aqui Olha o problema Aqui moçada Quebrou a conexão Olha o pedaço dela Aí Olha aí Aqui a ponta Aqui Quebrou aqui Então Desse lado Do carona É essa Suporte da válvula Termostática Aqui Que é um pedido Deslogar válvula Tudo junto Trocar esse suporte Que esse cabalete De água Aqui Olha a válvula Termostática Lá Aí já vamos Trocar A válvula E o cabalete Beleza Ó E aqui Daquele lado É Era Aliás Foi pro teste Pra gente ver Beleza moçada Então é isso aí Serviço de arrefecimento Da Chevrolet S10 Estamos caminhando Aí pros chevrolistas Aí do canal Moçada Garra na orelha Desse Garra na orelha Não Bicada no like Moçada do BDA 4x4 Descarbonização Descarbonização Da S10 Tá pronto Aqui moçada O cliente veio hoje de manhã Já mostrei essa peça Pra ele Moçada Pra vocês terem uma noção Essa tubagem aqui Tava dessa cor Aqui ó Era dessa cor Era essa cor Ficou assim ó Será que o Frechneg Garra na orelha Hã Então tá pronto moçada S10 Tá aqui Já mostrei as peças Pra ele que estragou Né Que inclusive As peças que estragaram Inclusive Passou um pouco Do orçamento Ele viu tudo Falou Tá Agora que se Desmontou Vamos começar a mexer Beleza Então vamos fazer o orçamento Pra ele agora Certinho Bonitinho E vamos passar pra ele Combinado moçada Então S10 Agora aqui Já está Trabalhando Firme nela Moçada do BDA Moçada do BDA Vocês lembram Como é que tava Essa Elogimento do motor aqui Lembra? Então Olha aí o talento Do Flechneg Moçada Olha como que deu Aquele talento Lavou o corpo do motor Aquela churrasqueira ali É o mais perceptível A diferença da limpeza Moçada Tava até amarronzada Aquela churrasqueira ali Embaixo do Onde vai A máquina de vidro ali Máquina de vidro não Máquina Do limpador de para-brisa Olha que beleza Moçada Olha a diferença Aqui Olha o motor E vou resumir Com duas palavras Parabéns Agora moçada O que a gente vai fazer Vai trocar a correia dentada Já lavou A cola da correia Essa é a correia velha Tá A gente lavou Por cima dela Que vai trocar a correia Vai trocar Tensores Vai trocar tudo Olha que diferença Moçada Agora sim A gente vai Vai fazer O Refazer o serviço Agora vai trocar Vai trocar A válvula Termostática Vai trocar O radiador de óleo Tá realmente furado Moçada Então Radiador de óleo Radiador de óleo Enfim Tudo que precisa Aqui A gente já vai Começar a montar Agora Beleza Moçada Do BDA É isso aí Flash Neg Garrado Na orelha Do serviço Moçada Bora lá Moçada Do BDA Minha chinesse Olha o barulho É o Flash Neg Moçada do BDA Dá uma olhada Aqui Na corredentada Vai ser trocado Agora Certo Olha a ferramenta De ponto Tá aqui Ferramenta Ferramenta de ponto Da corredentada Que ela é encaixada Bem aqui Aqui tem um tubo Um tampão de borracha Você coloca a ferramenta Aqui Ravem 13105 Tá ferramenta de ponto Aqui Tem uma peça De ferramenta De ponto Que vai ali Eu não tô vendo Ela daqui Vai aqui Por baixo Moçada Do BDA Eu não vou ver Ela por aqui Viu Moçada Tá vendo A ponta Do dedo Flash Neg Ali Olha lá Olha lá Pera aí Pera aí Flash Neg Olha lá Moçada Olha Na ponta Do dedo Dele Olha lá Aquele É o outro Pino da ferramenta Outra parte Da ferramenta Bem ali Aquela cabecinha Vocês estão vendo O Ravem Bem escrito No meio Ali Pois então É ali Que é o Pino Da ferramenta Beleza Moçada Do BDA Olha aqui Essa é a ferramenta O kit Ferramentas Conjunto De ferramentas Para sincronismo De motores Motores Diesel Volkswagen Pode do Tec TDC GM 2.8 Que é esse aí Que a gente está Penteando agora Então cada Kit desse aqui Vai no motor Certo Aí a gente Já tem a numeração Aqui Já sabe qual Vai em qual A gente Só tira daqui E acrescenta No motor A ser feito A parte De De sincronismo De corredentada É muito importante Moçada A ferramenta Para botar no ponto Isso é Olha o flash Neg Ele já tirou A corredentada Então vai instalar Uma corredentada Nova agora Combinado Então é isso aí Uma ferramenta Bem invisível Aqui A outra Está lá Escondidinha Beleza Moçada Do BDA Garna Garna-oreia Não Bicada No like Chevrolet S10 Revisão No motor Para reparar Vazamento No sistema De arrefecimento Moçada Aí acontece Já aproveitamos Fizemos a troca Da corredentada Tá vendo Esse tampão Aqui moçada Ó Tá nesse tampão Aqui Ele vai aqui Certo Vai bem aqui Tampão Ele fica ali Protegendo o comando de válvula Que fica aqui atrás A gente coloca um novo Passa um silicone Por cima Para garantir Porque as vezes Ele esgarça aqui O alojamento E fica frouxo Então para garantir Um silicone Tranquilo Corredentada Nova Certo Aqui ó Correia está aqui A velha E o tensionador Tá vendo O kit correia Certo Muito bem A gente já instalou O O trocador de calor Moçada Esse aí Essa peça Essa mais mitinha Quadradinha Novinha Já foi colocado Então tá tudo pronto Você tá fazendo Lavou Como eu falei pra vocês Lembra como é que tava De sujeira aqui Então agora já lavou E a ferramenta Mostrada Uma empresa Aqui né Que eu mostrei E aquela lá embaixo Que eu não sei Se vocês viram Conseguiu ver Lá embaixo Deixa eu mostrar Vocês as ferramentas Agora aqui Essas duas Ó Ferramenta de ponta Desse motor É essa aqui Essa Prende o comando De válvulas Lembra 131005 Essa é o prende Comando de válvulas E essa aqui Prende o virabrequim Ali na lateral do bloco Ravem 13106 Tá vendo Então esse é o conjunto A gente coloca A gente coloca isso aqui Lá no bloco Trava o virabrequim E coloca isso aqui Trava o comando Aí você coloca O motor no ponto Essas ferramentas Elas só entram Com o motor no ponto Aí você coloca elas Trava no ponto Faz o serviço Tem que fazer De correr dentada Monta a correia Solta Tira as ferramentas O motor está no ponto Beleza Mostrada do BDA Então é isso aí Sem ferramenta de ponto Sem ferramenta de fasagem É impossível trabalhar E aí nós temos esse kit Aqui da Ravem Que aí aqui tem Dos outros motores Cada motor que precisa Tem a ferramenta dele aqui Essa aqui vai aqui E essa outra vai aqui Vem aqui Beleza Esse parafusinho Que é dela Vamos deixar lá Tranquilo moçada Então aí Nosso kit De ferramenta Dos motores Das caminhonetes Motor de Desciso da Maroc Da Ranger E da S10 Beleza moçada Bicada no like Que é serviço Técnico moçada Serviço que tem Sem ferramenta moçada Não adianta nem Pegar serviço Para fazer Eu sei que tem Uns aventureira aí Que monta com a ferramenta Faz marca de tinta Fala que é muito macho E nunca usou ferramenta Mas Bom A nossa forma de trabalhar Aqui é essa moçada Com técnica Tá O resultado técnico Precisa de técnica E pra isso Precisa de ferramenta Então beleza aí Ó Por chevrolistas Do canal Regis Couto Fica faceiro Eu até imagino ele Impossível Pra lá e pra cá Igual o Dimas Quando viu a Triton Então Fica o Regis também Ó Chevrolet S10 Chevrolet S10 Fazendo aquela revisão Aquele reparo No motor Vazamento Passou água pro óleo Muito bem Já foi trocado as peças Chegou algumas peças Que estavam Que estavam É Impedido Certo Teve peça Impedida de fora E tudo Chegou O Flashneck Está acabando aqui De montar Moçada Dá uma olhada Que beleza Descarbonizou a tubagem Olha lá Como é que está Branquinha Já limpou tudo aqui Qual vai ser o procedimento Moçada Vamos colocar uma água Nesse retório velho Com limpa radiador Dá uma volta nele Voltar Deixa esfriar Troca a água Tenta fazer duas vezes isso Aí põe o aditivo Vou mandar o cliente vir aqui Trocar com uns 500 quilômetros do aditivo Aí nós Troca de novo essa água Pra tirar o óleo de dentro Tentar tirar o máximo possível Do óleo dentro Beleza moçada É isso aí Está seguindo o Serviço da Chevrolet S10 E esse serviço Que vai ser interessante Moçada Que a metade A primeira metade Foi gravada Com o celular antigo E agora Daqui pra frente É com o celular novo Vamos ver se vai dar Diferença na imagem Beleza Bora lá É muita melodia Gostou da nossa máquina Ultra Mega Power Evolution Da NASA E fazer Limpeza do sistema Da água Moçada Olha lá Estamos usando Um lavador Moçada Olha aqui Ele botou o bico Da água ali dentro E ó A água saindo aqui Está vendo Aí está perto Do lavador Já joga no lavador Beleza moçada Com o carro ligado Vai abastecendo Aqui embaixo Tem a vasilha Netão Mas tem uma máquina Para fazer isso Gente Essas máquinas Não funcionam Não funciona Não funciona Você gasta Cinco dias E não limpa Você gasta Cinco dias E não limpa Fica tranquilo Está tudo Sob controle Aqui ó Então a gente está Tirando toda a água Fora O máximo possível Da água fora Para tirar o óleo De dentro E aí A gente Colocar o reservatório E o aditivo Beleza moçada Ó Radiador aqui em cima Então a gente saindo água aqui Por que moçada Para a gente se certificar Que Não está vazando água No sistema O sistema não está sem água Vai estar na lenta No ambiente controlado Ok Então é isso aí moçada Fiquem tranquilo Está tudo sob controle Se alguém tiver uma ideia melhor Para tirar o óleo De dentro do bloco Aí Pode compartilhar aí Que a gente aqui Estamos nesse mundo Para aprender Beleza E para o Regis Colta Aí O Chevrolista Do canal Vamos escutar a melodia Do motor Chevrolé 2.8 Então vamos É muita melodia Moçada E adicionando Mais uma informação Aqui no sistema É bem parecido Com a troca Do óleo do câmbio automático Tá Essa parte de hidráulica De qualquer veículo Moçada Que tenha esses Que tenha qualquer tipo De líquido De fluido Água Óleo Fluido Enfim É bem parecido O sistema de troca Veja só A gente está abastecendo Com água Aqui Com a mangueira Dos bichos Olha lá Tá vendo Água Mantém o reservatório O sistema Sempre com água A água está saindo Aqui para a gente ver O nível E a água está saindo No retorno aqui Até sair limpa Tá vendo Então pode ver Que tem um sistema Bem parecido Com a troca Do óleo do câmbio automático E com a troca Do óleo de direção Beleza Moçada Tranquilo Aqui Está em um ambiente Controlado Profissionais treinados O que a gente faz isso Moçada Ó o Flash Neg Monitorando a temperatura Da água aqui Moçada Ó Aí ele coloca no bloco Ele coloca no cabeçote Ele está monitorando o carro O carro nunca passa Do 86 graus Sempre fica Disso para baixo Beleza Moçada Então aqui Essa é aquilo que eu falei Para vocês Que a gente ia fazer Fazer uma diálise Do bloco Para tirar fora Toda essa água Contaminada com óleo Combinado Moçada Do BDA É isso aí Aí Regis Está gostando desse vídeo Aí Regis Então comenta aí Comenta e compartilha Moçada Do BDA S10 Chegou Do teste Moçada Lembra que eu falei Para vocês Que arrefecimento É difícil de limpar Muito bem Fizemos várias diálises Nesse sistema De arrefecimento E olha aqui A sujeira que sai Moçada Reservatório novo Você está vendo Que o reservatório Não está novo Olha o vestígio Do aditivo aqui Certo Mas infelizmente Olha lá Sujeira O óleo Moçada Se tem uma coisa Que é quase impossível De se limpar É o bloco Do motor Vamos fazer o que agora Moçada Esgotar essa água Fazer mais um enxague Lavar tudo novamente Colocar mais aditivo E vamos até ver Se a gente consegue Tirar toda essa sujeira De dentro aí Isso leva tempo Eu até depois Vou avisar para o cliente Se não conseguir terminar Esse carro hoje Vou falar para ele Que vai ficar Para amanhã Ou para depois de amanhã Enfim Por causa do enxague Para deixar limpinho O carro Moçada Deixado Em estado De Em estado De Zero Não está de zero Mas ficar Pelo menos Essa sujeira Essa água Para de sair suja Ali Vou ter que fazer Mais um enxague Mais um não Mas vamos ver Quantos que você precisa fazer Beleza moçada É isso aí Bora lá então Moçada do BDA Revisão No arrefecimento Dessa S10 Pronta moçada Aqui ó Está até aqui fora Lá dentro O pau está cantando Moçada Graças a Deus Olha aí moçada Colocamos o O O renovatório novo Mas veja só Nós trocamos essa água Moçada No mínimo Dez vezes Colocamos limpa Radiador Trocamos a água Trocamos três vezes Limpa radiador Trocamos a água Várias vezes Entreguei o carro Para o cliente No sábado Falei para ele andar No final de semana Hoje é uma terça Ele veio aqui E está Com o carro Deixou aqui A gente fez a troca Moçada E ainda assim Olha só O Reservatório Como que está sujo Moçada Impressionante Está vendo moçada O que vai ter que fazer agora Moçada Agora tem aditivo E tem reservatório Reservatório novo Com aditivo Vou falar para ele andar Agora uns mil quilômetros E vir fazer Uma nova troca Dessa água Beleza Netão E se por acaso Netão Tivesse sido usado Aquela máquina De trocar água Moçada Aquela máquina Sabe para que ela serve Para mandar água Dentro do sistema Nada mais para isso Ela retém a água suja E manda outra Mas aquela máquina Não serve para nada Máquinas Essas máquinas Igual eu falei para vocês Eu desconheço A funcionalidade delas Beleza Então moçada Tem um cliente Aqui eu vou atender O cliente Já volto Já volto Aí moçada Essa Ranger aí Comprou ela Para experimentar Vocês lembram De um cliente Que eu falei Que comprou uma Ranger Para experimentar Pois é Essa aí Essa Ranger Foi comprada agora 2020 Ele comprou Para experimentar Falaram que é boa 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 Muito bem Está com 15 mil quilômetros Agora Foi ele que chegou aqui Para trocar uma ideia Comigo E aí Falou da caminhonete 15 mil Está gostando Vamos ver agora Quando chegar a taca Quanto passar de 50 mil Ali Aquela Kilometragem mais acentuada Muito bem moçada Moçada aqui Nesses 18 anos De oficina Já me deixaram aqui Scanner Para testar Essas máquinas Essas empresas Grande Scanner Máquina de trocar Óleo da direção Máquina de trocar Fluido de freio Máquina de trocar Água do radiador Máquina de trocar Óleo de câmbio automático A máquina Que deixaram aqui Não vou citar o nome Ela é tão complexa Que era quase impossível Usar Usou uma vez Ou duas Aí Decidimos abrir mão Então moçada Essas máquinas Ela dá uma presença Na oficina Dá Enfim Mas como eu falei Para vocês O que manda muito É o profissionalismo Eu não sou contra as máquinas Eu não sou contra as máquinas Mas Quero explicar uma coisa Para vocês Para vocês Quando você sabe Como é que o sistema Funciona Você sabe O que você tem que fazer Para ajustar ele E trabalhar Da melhor maneira possível Você tem que conhecer o sistema E saber como ele funciona Aí Você ajusta ele Entendeu Sabendo como funciona Você desenvolve Meios de revisar O sistema Em questão É disso que eu quero Falar para vocês É que nem Eu estava Agora Completando quase Dois anos De canal Aprendi Bastante coisa No sistema De edição E você viu Como é que está Melhorando a edição Eu estou Dando close Nos lugares Porque eu estou Aprendendo Como o sistema O programa Trabalha E aí Eu consigo Como eu sei Como ele trabalha Como ele funciona Eu sei onde Eu posso mexer Aqui e ali Para eu ter Uma ideia De uma edição E eu falo É naquele lugar É naquele botão É naquela aba É naquele atalho Entendeu moçada Então é isso É um sistema De arrefecimento A gente sabe Como é que ele funciona A gente troca a água E com tanta troca Moçada No mínimo Moçada No mínimo Se por baixo Dez vezes Ainda sai um pouquinho De resíduo de óleo Porque O óleo Você sabe Está impregnado Em cada Em cada recôndido Desse bloco Tem um pouquinho De óleo ali Moçada Então é isso aí Esse 10 Arrefecimento Por contaminação De óleo Pronto A contaminação Foi feita Por Furo do Do tocador De calor E aqui o sistema Está Então o serviço Acabado Beleza moçada Vou explicar Para o cliente Do 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 reservatório Como vocês viram Deixa eu sair daqui Porque tem uma música ali Moçada Agora que eu vi O Vocês viram aí O Reservatório é novo Mas infelizmente A água ainda tem Vestígio Convidado moçada Gostou desse serviço aí Moçada É arrefecimento Eu já vi carro Em vídeo de internet Passar o dia inteiro Ligado naquela máquina E a água Sai suja no final do dia O dia inteiro ligado Jogando água fora Joga água fora E sai sujo O cara que fala Que isso Que não é assim Que já limpou O sistema sujo E ficou 100% Ele nunca limpou Na verdade Não vou falar nada Só isso Beleza moçada Porque eu tô contra o sol Mas esse sol Dá pra aguentar Beleza E antes de encerrarmos Mais um BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Vai a mensagem Classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cem Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bomba Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti